O que será que está acontecendo? Meu Deus, a senhora... O que será que está acontecendo? Cara, alguém entregou o caminho. Nós fomos saídos, capitão. Essa luta não é nossa, não, Justinho. Ela está prendendo um brama. Está casada com ele. Esquece essa Adelaide, vai. Desde que ela me falou que estava esperando um filho de outro, e de um branco, eu senti que eu tinha perdido ela. Esquece essa Adelaide, vai. Vambora daqui. Enquanto é tempo. Vambora. José? Eu sei. Eu tinha. O Rafael achou que você podia estar aqui a caminho do quilombo. Eu não ia ficar lá comigo, José. Eu não ia. Só morta. Só morta. Eu agradeço vocês não terem atirado para matar. Foi por pouco, meu rapaz. Foi por muito pouco. Eu não podia deixar se vocês continuassem pensando que eu fosse o responsável por isso. Quando eu quero, eu não mando. Eu faço. Eu peço desculpas ao senhor, pai. Eu não sei como lhe agradecer. Não precisa se desculpar. Eu quero vocês dois vivos para cuidar desse negrinho que ela vai parir. Vamos. 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 Não se importe com o que ele disse. Obrigado. Cuide melhor da sua mulher daqui por diante. Cuide melhor da sua mulher daqui por diante. Eu estou aqui, papai. O senhor queria falar comigo. Mamãe. Filha. Mamãe. Um dia... Eu quis que você... se casasse com ele. Ele já é meu marido, papai. O Rodolfo. E nós vamos dar um neto para o senhor e o papai. E há de ser um homem, um varão como o senhor sempre sonhou. O senhor precisa viver, papai. O senhor precisa viver para conhecer o senhor neto. O neto. Você disse... O neto. É verdade, Ferreira. Essa menina vai ter um filho. Esse era o motivo dos enjusos da senha moça, senhor varão. Eu abençoo o senha moça. E levo comigo... uma esperança. O senhor não vai morrer, papai. O senhor não vai morrer. Cândida. Cândida. Eu estou aqui, Ferreira. Cândida. Eu estou aqui. Eu quero que o meu neto... seja registrado... com o meu nome. Com o meu nome. Ele vai ser homem. Ele vai ser o prometo. Se for homem. Se for homem. Deus vai me dar essa graça, papai. Amém. Eu quero que ele seja registrado... com o meu nome. E eu não quero que ele saiba... Eu não quero que ele saiba... que foi o pai dele. Que foi o pai dele. Eu não quero que ele saiba... eu não quero que ele se... Amém.